Esta água viva é incrivelmente bonita e você terá uma visão mais detalhada de como ela dada na água. Alguns relatos sugerem que os leopardos e gatos são parentes, mas eles não parecem se dar muito bem. Este slide fará com que você sinta que seu corpo é como uma geleia. Talvez você nem saiba como a terra fica depois de escorregar. Este é um avião comum, mas tem a missão especial de lançar uma pluma de ar vermelha. Mesmo que seja apenas o ar, você ainda não pode levar o seu peso levianamente. Basta olhar como aquele carro foi empurrado e completamente deformado sob aquele fluxo de ar. No final, este lugar parece que acabou de passar por um desastre vermelho. Ele veio aqui para provar que o Rock'n'Roll ainda está vivo. E depois que ele terminou aquela cerveja, sua música ficou ainda melhor. A luta terminou rapidamente e a vitória pertence ao Super-Homem. O homem se libertou daquele avião com segurança, porque tinha um paraquedas. Ao voar no céu, você não precisará mais pensar nos problemas da vida. Portanto, é realmente uma boa ideia fazer uma pausa de todo o trabalho e pressão. Os donos dessa loja têm duas opções. Comprar um novo armário ou substituir a caixa antes que a loja vá à falência. Sério, essa é uma rodovia e esse caminhão de contêiner está parado ali como se esperasse por um acidente. Você está assistindo a uma transformação de uma moeda de ouro para uma moeda de prata. E finalmente, um mini-sol. Esse homem fez um pequeno buraco no vidro, então ele vai quebrar completamente com apenas um golpe de martelo. A água do mar está inundando esse navio. Espero que não tenha o mesmo destino do Titanic. Parece que o deus do trovão está travando uma batalha dessas nuvens. Deve ser uma batalha muito louca. Ah, esse omelete ficou perfeito. Até você ver o lado de baixo dele. Meu Deus, isso é tão louco. Por um momento, eu realmente pensei que o tubarão gigante era real e isso seria o fim das pessoas sentadas naquele trem. Toyota, esse é um ótimo carro. Mas parece que a maneira como ele nos trata não é tão boa assim. Parece gostar desse deserto, mas desculpa, não preciso de mais areia. Ah não, aqui nós vamos de novo. Acho que esse homem vai acabar com todos os supermercados dessa cidade com aquele carrinho gigante. Ele está se preparando para outra temporada cobiçosa ou algo assim? O rosto desse cara diz tudo que tocar flauta é a vida dele. Quando você é uma cobra, mas você é uma cobra nobre, interessante. Veja como essa cobra bebe água. Ela parece muito arrecatada. Quando atirar com armas na vida real é completamente diferente do que você vê nos filmes. Este arco de gelo de neve está desmoronando lentamente. Parece que a Elza demorou demais e negligenciou seu castelo. O processo está indo mais rápido e não é mais Darkos. Se você tem medo de alturas e abismos, então esse vídeo definitivamente não é pra você. Esse cara quer entrar no parque de diversões, mas não quer comprar ingresso. E essa é uma boa dica. Esse homem descobriu a nova função da fonte perto de sua casa. O verão nunca mais é chato depois disso. Quando você é a pessoa que trabalha, qualquer lugar pode ser seu escritório. Você está observando o processo de pessoas demolindo um prédio. Aconteceu muito rápido. E aí Legenda Adriana Zanotto